Será que isso aí funciona e a gente nunca percebeu? De fato, se você abrir o CSGO e comprar uma ALP, dá pra ver que ela tem um reflexo bem grande Que dá até pra identificar as posições Por exemplo, se eu tiver aqui no meio, ela vai refletir o rato Se eu tiver aqui mais pra frente, ela vai refletir a ligação Parece ser muito bem feito, mas mano, vamos testar se isso reflete se tem algum boneco atrás de mim Parece que não, fiz o teste em várias posições diferentes e nenhuma delas reflete o boneco Além disso, esse reflexo que aparece é um pouco relativo e bem bugado na verdade Nem sempre vai ser exata a posição atrás de você Às vezes pode refletir uma posição na esquerda, na direita Enfim, é só uma ilustração qualquer, mas até que ficou bem realista Se inscreve aí no canal e compartilha pro seu amigo ver esse truque